bom dia turma tô aqui ó feito tudo isso a vocês aqui no barrilhinho fazendo uma tocaiazinha aqui eu espero ver se hoje dá certo ontem tava lá no na servazinha aí não peguei não só sei tirar a pena mesmo aí hoje aqui bora estudar sete a rede camuflada a carabina tá aqui bora ver se chegar alguma coisa aí eu mostro para vocês beleza bora ver se hoje eu tenho sorte o o o o o Amém. Mert doido tá pegando, tá ficando. Amém. Amém. Não sei, não. É, turma. Dessa vez também não deu, não. Chegou três. Chegou mais, mas não deu tempo de efetuar o disparo, não. Efetuei o disparo aí em três. É que vocês viram. Eu não sei o que é que acontece. Nos alvos lá, acerta tudo e vai a um agrupamento a vinte metros. Chega aqui, dá o quê? Dá uns vinte metros. Dá um doutor pra lá nessa faixa de vinte metros. Dezoito, quinze a vinte metros. Pega e não fica. Não sei não. A coisa é isso, turma. Mais uma vez o dia foi da caça. O caçador mais uma vez perdeu. Beleza? Vamos lá. Até o próximo. O próximo tomara que eu tenha mais sorte. Tem a semana todinha aqui agora. Até o dia três de janeiro. Hoje é vinte e sete. Tem a semana toda ainda pela frente. Beleza? Fui. Tchau. Tchau.